Tá certo, meu filho tem otite de repetição e como é que eu trato? Como é que eu prevenho? Bom, a gente tem que diminuir a quantidade de resfriado. Às vezes isso tá na nossa mão e às vezes não está, certo? Quando a criança tem 3 otites em 6 meses ou 4 otites num período de 1 ano, essa criança passa a ser candidata a um tratamento cirúrgico das otites de repetição. Veja, o tratamento não vai evitar que a criança tenha otite na maioria dos casos, tá? Mas ele vai evitar as consequências da otite, que são o uso de antibióticos e a perda auditiva, tá? Eu sempre falo que não tem como a gente escutar normal se eu tenho um catarro no ouvido, certo? Então, toda vez que a criança tem otite, ela tá escutando pior, tá? Por quê? Porque o tímpano não tá vibrando o tanto que ele deveria por conta do catarro que tá aqui, certo? Então, o que a gente faz? A gente coloca um dreno no ouvido, né? E como que é esse dreno? Bom, esse ouvido aqui tem 3 vezes o tamanho normal. O dreno, ele tá aqui dentro, vou pegar. É o chamado tubo de ventilação, carretel, né? Ele é bem pequenininho, não sei se vai ficar boa a imagem. Ele é bem pequenininho, tá? E aí, o que a gente faz? Faz um furo no tímpano e encaixa o tubinho, tá? Pro catarro que tá aqui sair, certo? A gente pode fazer uma limpeza também na cirurgia, né? Eu uso um aspirador e limpa. Mas, como eu não, com nenhum tipo de cirurgia, eu consigo garantir que a criança não vai ficar mais resfriada, eu deixo esse dreno pra, caso no próximo resfriado que a criança tenha, vá catarro pro ouvido, esse catarro não fique preso ali. E aí, eu consigo tratar essa autite com antibiótico tópico de pingar, sem precisar ficar tomando antibiótico por boca. E a perda auditiva, ela não acontece, porque o catarro drena e aí isso já melhora rapidinho. Então, assim, quando a gente tem autite de repetição, né? Autite média de repetição e a gente precisa fazer um tratamento cirúrgico, é um tratamento cirúrgico que ele vai diminuir as consequências da autite e fazer com que a criança se desenvolva melhor, tá certo?